O cardeal D. Orani João Tempesta celebra 25 anos de ordenação episcopal com missa na Catedral de São José do Rio Preto, logo mais às 7h30 da noite. A primeira diocese de sua missão como bispo. O jornalista Paulo Júnior traz as informações. Boa noite, Luciana Martins. A todos que acompanham o JCTV, o noticiário da família Braseiro. D. Orani já está aqui na Catedral de São José do Rio Preto, logo mais às 7h30 da noite, pelo horário de Brasília. Missa em ação de graças pelos 25 anos de vida de bispo de D. Orani João Tempesta. D. Orani, o que significa estar aqui neste ano especial, nesta semana, neste dia especial? Primeiro, agradecer a Deus pelo dom que me dá de poder servir como bispo ao povo de Deus. Me recordo que no dia 25 de abril, há 25 anos atrás, a Rede Vida transmitiu, diretamente lá de Rio Pardo, a minha ordenação episcopal. E no dia 1º de maio, aqui desta Catedral, também, tinha um calor bastante grande, transmitiu a minha posse como terceiro bispo de Rio Preto. Poder voltar aqui para agradecer 25 anos depois é sempre uma graça, sempre um dom. E pedindo a Deus para que todo esse povo que aqui vive seja abençoado. D. Orani, como na igreja atual, a questão da sinodalidade pode ser implantada, pode ser desenvolvida em cada diocese? Eu creio que nós tivemos uma bela experiência aqui em Rio Preto, quando nós íamos em todas as regiões, duas vezes por ano, para escutar o povo e para também falar da perspectiva da diocese, com relação ao trabalho pastoral, as preocupações. Nós passávamos, assim, todo um tempo muito importante de escuta e de partilha. D. Orani, nesses 25 anos, mas nessa caminhada de bispo, um principal desafio e uma principal alegria. Dá para lembrar? Sim, acho que é a questão de educar o povo na fé, para que o povo possa assumir a sua identidade católica, viver intensamente diante de tantos desafios de fanatismo que nós temos hoje, de ver a sua fé cristã. E a alegria de ver a bela participação do povo que vem à igreja, que participa, que junta realmente as suas esperanças e, em meio de tantas dificuldades, continuar firme na fé. Muito obrigado, agradeço ao cardeal D. Orani João Tempesta, logo mais, celebra aqui na Catedral São José do Rio Preto, missa em ação de graças pelos 25 anos de vida de bispo, a partir das 7h30 da noite, pelo horário de Brasília, aqui na Catedral de São José do Rio Preto. E você acompanha os detalhes ao longo de nossa programação e no JCTV desta sexta-feira. Paulo Júnior para o Canal da Família.